Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje é dia de falar de aventura, uma das maiores aventuras já escritas, o Conde de Monte Cristo de Alexandre de Mar. O Conde de Monte Cristo de Alexandre de Mar foi escrito em 1844, ele foi encerrado em 1844, e ele foi escrito pelo francês Alexandre de Mar, eu pesquisei sobre a pronúncia dele para não passar tanta vergonha, mas ele também foi escrito em parceria com um sujeito chamado Auguste Mackey. O Alexandre de Mar, ele publicou centenas e centenas de livros, talvez milhares, ele tem eu acho que 1800 protagonistas, foi algo que eu pesquisei, então ele era um sujeito muito prolífico e que encarava o ofício da escrita como uma profissão mesmo, era uma coisa assim que ele, então nem todas as obras eram escritas por ele, ele era meio que uma marca, uma grife, ele comprava pequenas histórias, mandava pessoas escreverem e depois assinava como sendo o autor, mas no caso de O Conde de Monte Cristo, pelo que está aqui na introdução do livro, pelo que ficou para a história, ele teve essa colaboração de Auguste Mackey, que depois até processou o Alexandre de Mar, para tentar colocar o nome dele como coautor, e perdeu o processo, então ficou para a posteridade, ficou para a história, o Alexandre de Mar, como autor dessa excelente aventura. Bom, muita gente já viu o filme, e muita gente, mesmo não tendo visto o filme, mas já deve ter visto alguma adaptação, um dos romances mais famosos de todos os tempos, que meu irmão me falava muito bem dele, eu decidi ler, eu li nessa edição, não é minha, do meu irmão, não é da Zahar, então são dois volumes, cada um com cerca de 700 páginas, é livro para dar e vender, mas foi um dos livros que eu li mais rapidamente, eu praticamente não, assim, cada vez que eu sentava, eu não lia menos do que 100 páginas, porque a leitura é muito, 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 muito rápida. Então, Alexandre de Mar não quis aqui escrever uma obra-prima, assim, no sentido de fazer um livro que fosse mudar o mundo, ou que fosse provocar as reflexões mais profundas sobre o sentido do ser, sobre o sentido da vida, ou para onde caminha a humanidade, não, ele queria contar uma bela história, ele queria contar uma história emocionante, e uma história que prendesse o leitor do início do livro, até o fim, e eu posso dizer que ele conseguiu, é muito sedutora a história, não se trata, foi algo que me chamou a atenção logo desde o começo, de uma narrativa complexa, ele não abusa de descrições, ele não abusa de reflexões, ele não viaja, não, ele conta a história, e pode crer, tem história suficiente para encher essas 1400 páginas, apesar de, como eu falei, muita gente já conhece a história de Monte Cristo, de certa forma, um sujeito que é traído, um jovem que é traído, quando ele podia, assim, ele tinha tudo para estar no melhor momento da sua vida, ele é traído, traído por pessoas que se diziam amigos dele, amigas dele, e ele vai para uma prisão, passa muitos anos nessa prisão, depois de muito tempo, ele acaba conhecendo uma pessoa nessa prisão, no castelo de If, que é o Abade Faria, esse Abade Faria ensina tudo para ele, era um homem muito inteligente, muito culto, e ele sai de lá, primeiro, muito, muito culto, sabendo de tudo, sobre a história do mundo, sobre filosofia, sobre religião, sobre geografia, sobre cálculo lógico, enfim, ele fez, teve tempo lá nos, 14 anos, eu acho que ele passou preso, ele teve tempo para estudar bastante com o Abade Faria, e sai como um dos homens mais ricos do mundo, porque o Abade Faria ensina para ele, a localização de um tesouro, há muito esquecido, e que só ele, o Abade Faria sabia, e ele era o legítimo herdeiro, e acaba deixando o, o Conte de Monte Cristo, ou o Edmond Dantê, como herdeiro dessa fortuna, quase que incalculável, o Edmond Dantê sai, e prepara a sua grande vingança, ele vai procurar, primeiro, por Fernando Mondego, ele era, um pretendente de Mercedes, que era noiva do Edmond Dantê, Edmond Dantê foi preso, na sua festa de noivado, o Fernando Mondego, era apaixonado por Mercedes, e, ele descobre depois, o Edmond Dantê, quando sai da prisão, que o Fernando Mondego, se casou com, com Mercedes, então ele vai se vingar, de Fernando Mondego, vai se vingar, do que agora, é o Barão de Danglars, que era o contador do navio, do qual, Edmond Dantê, acabara de ser promovido, para capitão, então, o Danglars, por inveja, do sucesso, do seu, amigo, elaborou um plano, para, colocá-lo na prisão, e, do juiz, do procurador do rei, Villefort, que, tinha tudo, para agir, agir corretamente, mas, quando descobriu, que, para salvar, o Edmond Dantê, ele teria que condenar, o seu pai, ver o seu nome, jogado na sarjeta, ele preferiu, ser, injusto, então, são esses, os três inimigos, do Conde de Monte Cristo, ele sai de lá, planejando, uma vingança terrível, contra eles, não, ache, que é só enrolação, que tem aqui, não, tem muita história, uma história, muito bem contada, e, eu, vi o filme, a versão, para o cinema, claro, tem seus defeitos, mas, tem suas qualidades, eu gostei do livro, do filme, eu vi, tem muito tempo, mas, claro, que é muito diferente, principalmente, o desfecho, é muito diferente, não tem como não ser, o filme são duas horas, e aqui tem muitas páginas, mas, há muito a ser explorado, há muita história, uma história deliciosa, como eu falei, que você não cansa de ler, o Alexandre de Má, também, outra característica, além da prosa fácil, e gostosa, é que, os personagens aqui, não, não são personagens, muito ricos, esse, esse, essa é uma, eu não vou dizer limitação, porque, talvez, não fosse realmente, esse o propósito dele, ele queria contar, uma bela história, ele tinha uma bela história, nas mãos, e ele contou, mas, o Conde de Monte Cristo, por exemplo, que é, obviamente, o personagem principal, ele é quase um deus, ele é quase um, quase um deus mesmo, alguns dos personagens, inclusive, o veem como um ser sobrenatural, é, os vilões, são realmente vilões, quase não há espaço, para eles terem, pelo menos, uma partezinha boa, não, eles são maus, quem é bom, é bom, quem é mau, é mau, e pronto, não há tons cinza, na história, porque não, isso não interessava, ao Alexandre de Má, é, ou pelo menos, não parecia interessar, mas, isso não impede, que a história, seja fantástica, que a história, assim, para mim, é uma das melhores aventuras, que eu já li, é um livro, que me manteve, atento, até o final, para mim, só há uma pequena falha, no final, o desfecho, com Valentino e Maximilien, é, o modo como, o Ponte de Monte Cristo, testa, o amor dos dois, e tal, eu não gostei muito, mas, todo o resto, é muita energia, é muita vibração, um comentário, a edição, da Zahar, é, é muito legal, tem várias ilustrações, mas, é, uma coisa que me incomodou, é que há, há problemas, de revisão, e vários, eu não anotei, porque, não é meu livro, mas, tem as, umas gravuras, muito bonitas, é, mas, há muitos, problemas gráficos, de revisão, sei lá, vírgula, separando o sujeito, do predicado, pulbrais errados, concordância errada, então, faltou uma revisão, uma obra desse forte, para mim, isso é, é um erro grave, mas, fica aí, o Conde de Monte Cristo, se você quer uma aventura, é, emocionante, que vai, divertir você, por muitas e muitas horas, o Conde de Monte Cristo, de Alexander de Mar, é isso, um abraço, até o próximo vídeo.